Já ouviu falar em default? Sabe o que isso significa para você, sua empresa ou até mesmo para um país? Parece complicado, mas é mais simples do que você imagina. Vem com a gente e entenda tudo sobre default. Default, em termos simples, é quando alguém ou alguma empresa não consegue pagar suas dívidas. É como se você não conseguisse pagar a sua conta de luz no final do mês, só que em uma escala muito maior. O default pode acontecer com qualquer um. Você, uma empresa ou até mesmo um país. Por exemplo, quando um governo não consegue pagar a sua dívida, isso é considerado um default soberano. Já uma empresa que não paga seus empréstimos entra em default corporativo. Mas por que isso acontece? As causas são diversas, como crises econômicas, má gestão financeira e até mesmo eventos inesperados, como uma pandemia. As consequências do default podem ser graves. Empresas podem fechar, países podem entrar em recessão e a confiança no mercado pode ser abalada. Mas não se desespere. É possível evitar o default. Com uma boa gestão financeira, planejamento e diversificação de investimentos, você pode reduzir seus riscos. Entender o que é o default é fundamental para tomar decisões financeiras mais seguras. Ao conhecer as causas e as consequências, você pode se proteger e garantir um futuro mais tranquilo. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Até a próxima!